Hello, sucaradas! Voltei! Você sempre me pede resenha de baratinhos, né? E eu vim aqui trazer um baratinho que eu por acaso achei na loja do Amigão. Eu... não é público, gente. Eu fui lá ver algumas coisinhas pra casa e me deparo com esse demaquilante vegano da Mahave. Natural, extrato de aloe vera, todos os tipos de pele, demantologicamente testado. Eu já paguei 13 reais aqui no Rio, mas eu aposto que em outros estados pode até ser mais barato. E eu comprei, né? Pô, da máquina diferente. Ele fala até pra usar a barra, passa no algodão, no papelzinho, não sei o que, passa no rosto, tudo. Mas eu vou mostrar como eu uso. Aí eu fui lá, né? Comprei. Eu falei assim, vou testar porque eu tenho usado muito lenço, né? E às vezes eu sinto uma certa dificuldade, principalmente na área dos olhos, né? Aquela, tipo, tirar delineador, algumas sombras. Aí eu falei assim, ah, um upgrade, né? Não tô esperando muito. Eu só queria uma ajudinha. Eu nem ia nem gravar vídeo pro canal. Até que semana passada, né? Eu fui me maquiar, tirar foto pra vocês, tudo, né? Gravar. E es que usei ele. E, gente, pasmem. Eu amei tanto que eu falei assim, preciso de um vídeo no canal, preciso compartilhar essa dica. Em tempos, né? Que todo mundo só usa aquele assim, óio, aquelas coisas todas. Eu ainda não me rendi. Na verdade, eu ainda é um pouco caro, né? Acabo tendo outras prioridades. É, nada legal, nada bacana. Muito bacana, né? Muito melhor trazer uma dica bem baratinha, mais acessível. Pra galera também que não tem dinheiro. Eu vou, né, prender os cabelos aqui. Vou prender a franja, óbvio, evidente. Não se assustem com essa salapa de testa que eu tenho. E vamos lá. Eu comprei, como eu falei, pra vida deus, em 99. Eu falei assim. Aí ele fala aqui que ele tem extrato de aloe vera, promove remoção de maquiagem. Aí fala, borrife, né? No algodão e faça movimentos no rosto, retirando os resíduos de maquiagem. Repita a operação. Até, né, tudo acabar. Só que, gente, eu passei pra que que eu vou gastar algodão se eu posso fazer isso? Sim, eu taco tudo logo na cara e massageio. Sim, eu penso logo na praticidade, porque eu sou dessas. Aproveito, né, gente, a gente ajuda o meio ambiente. Aí, principalmente na hora dos olhos, meu sujeio bem. Até porque eu tô usando linha do... Que eu falei assim, meu Deus, não vai sair nem por nada nesse mundo, né? Vou sofrer. E eis que rachei minha cara totalmente. E... Abre os olhos. No momento eu tô usando esse lencinho aqui, que eu comprei também na Migal, que foi super IP, ultra barate. Eu falei, eu acho que é 1,99 nele. Ele é bonzinho, né? Mais que aquilo que eu falei, né? Tipo, maquiagem dos olhos, essas coisas assim. Eu sempre preciso passar um pouquinho com a maquilante, essas coisas assim. Gente. Esse demaquilante, ele derrete toda a mente. Sério. Eu não tirei tanta facilidade maquiagem como eu tô tirando com esse demaquilante. Sério. Paz de mãe. Assim. Choquita real. Claro. É evidente. Gente, olha só como saiu. Tá entendendo isso? Ele sai até o bendito do delineador da Make B, que não sai por nada desse mundo. Ele tira. Gente, tem noção disso? Claro, óbvio, evidente que eu vou lavar o rosto, né, gente? Até porque tá com resíduo ainda de maquiagem, essas coisas assim. Isso aqui é uma forma, tipo, bem baratinha. E bacana, você também pode lavar direto. É que eu gosto de ter essa... fazer essa limpeza antes. E pá. Tirou tudo. Agora você lava o seu rosto com o seu sabonete facial, pelo amor de Deus, né? Não vai me passar qualquer tipo de sabonete no teu rosto não, filha. E faz o seu skincare. E pronto. Tirou tudo. Eu antes precisava de duas a três coisinhas dessas aqui pra poder tirar toda a maquiagem. Eu agora só preciso de um pouco. Você vê que eu nem gastei muito, ele ainda está cheio. E um lencinho. E pronto, eu tirei toda a maquiagem. Porque a minha pele tá... Tipo, eu tava bem maquiada. Tava com um olho bem poderoso. Com bastante rímel. E tirei. Gente, e foi um achado esse demaquilante da Mahave. Sério, por isso que mereceu o vídeo. É vegano. É amigo da natureza. E eu amei demais. Loucamente. Tô amando. Quando acabar esse vídeo, eu vou comprar outro. E claro, no futuro eu compro um clé sem óleo. Quando tiver um dinheiro ensobrando. Quando eu parar de gastar pra besteira. Quer dizer, quando eu... Na verdade, eu compro umas coisinhas. Mas... Daqui a pouco. Depois eu vou investir num clé sem óleo. Também vou gravar umas resenhas bacanas pra vocês. Mas eu só queria compartilhar isso com vocês. E é isso. Qualquer dúvida nos comentários. Comentem bastante. Dei muito like pras pessoas verem esse vídeo desse demaquilante maravilhoso. Mais uma resenha aleatória minha aqui no canal. Eu gosto dessas resenhas aleatórias assim. Tipo, ah, vou afim de gravar e gravei. E é isso. Espero que tenham gostado. Desculpa a evolução, né? De estar linda, maravilhosa, gostosa, gata. E agora estou... Linda, maravilhosa, gostosa e gata. Só que menos maquiada. E é isso. Bom, mas eu voto. Prometo, hein? Se inscrevam no canal. Cliquem em gostei. Curtam muito. E é isso. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.